E a locadoras de Sinuca e Patinga na avenida Londrina 370 no Veneza 2 trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do tenente Lindomar uma operação da polícia militar na noite de ontem e retirou de circulação seis barras de cocaína pura Tenente Lindomar, boa tarde Boa tarde, boa tarde a todos Correto, ô Jota Após receber informações pelos militares do Tático Morro do S4 Batalhão acerca do indivíduo que estaria fazendo alguns transportes entorpecentes bem como recondicionando esses materiais em sua residência Foi montada uma operação policial conseguindo realizar abordagens desse indivíduo nas proximidades do Parque Caravelas e então deslocamos até a sua residência, contato com familiares onde após buscas foram encontrados no quarto desse indivíduo seis barras prensadas de pasta base de cocaína e duas barras de maconha além de balanço de precisão e outras porções menores ali de cocaína e maconha O indivíduo foi preso em flagrante pelo tráfico de drogas e será conduzido à delegacia de polícia civil Agora, tenente Lindomar, é evidentemente que a polícia militar já tem um bom tempo que recebeu as informações ou foi no dia de hoje? Correto, essa informação recebeu no dia de hoje que esse indivíduo estaria com grande quantidade de droga química e com isso conseguimos realizar essa grande apreensão de cocaína e ser esquizo ali de pasta base e seria desdobrado ainda e ter um volume muito maior que foi apreendido e mais uma excelente atuação para os militares do Tático Móvel 10 Quarto Batalhão em conjunto com os alunos do CFSD que irão formar logo no final do mês Começando bem, né? Correto, todos eles vibrando aí e estagiando no Tático Móvel e realmente um período de grande ensinamentos a eles e aprendizagem por parte deles e estando nessa ocorrência exitosa eles ficaram bastante felizes ali e realmente uma excelente atuação e isso é uma excelente prisão Agora, Tenente Lindomar fica claro mais uma vez, né? A participação efetiva da sociedade ela é fundamental Correto, né? Essa informação é extremamente precisa, né? Sobre essas informações e realmente se não fosse informação com essa possibilidade, né? Relatando essas situações não conseguiriam ter realizado essa prisão e contamos aí, né? Continuamos aí trabalhando junto com a sociedade bem de estar aí extinguindo e realizando a prisão de divisas envolvidas no tráfico de drogas e outros crimes Do momento que a Polícia Militar tomou conhecimento recebeu a informação até o momento da abordagem do cidadão? Sim, foram poucos minutos, né? Recebemos informações poucos minutos depois menos de 10 a 20 minutos depois estava com o indivíduo abordado e houve mais alguns minutos o material todo apreendido, né? E o indivíduo foi abordado fora da residência dele, né? Parece-me que ele estava no estabelecimento comercial estava voltando quando vocês o abordaram Sim, segundo ele, né? Teria ido sentido o martimismo mas ele não chegou a entrar em estabelecimento algum Possivelmente estava fazendo alguma entrega ali nas proximidades mas a gente conseguiu abordá-lo quando a gente estava retornando, né? E com isso desencadeando o restante da operação Agora, Tenente Andamar essa droga chegou para ele quanto tempo? É correto, né? Segundo informações no local lá, na residência Essa quantidade de hoje chegou na idade de hoje mas esse indivíduo já vem há algum tempo aí realizando a prática do tráfico de drogas Iremos agora registrar a ocorrência policial, né? Realizar todas colocar na ocorrência todas as informações aí pertinentes ao crime para a melhor decisão do delegado de polícia civil lá de plantão E esse cidadão ele já é conhecido a polícia? Tinha passagens? No princípio o indivíduo não é conhecido dos militares não tem passagens pela polícia a princípio é a primeira vez que foi preso realmente é um novo modo de operância de pessoas aí que não são conhecidas no meio criminoso estão fazendo essas situações aí de transporte e de guarda de materiais ilícitos E ele é de Patinga mesmo da região? Sim, segundo ele é de Patinga mas, de salvo engano já morou em São Paulo também Então agora ele deverá ficar um bom tempo longe da sociedade de bem e responder por esse crime Correto não enquadra aquele pequeno tráfico devido a grande quantidade de drogas e possivelmente responderá pelo crime e outros que adivinem no inquérito policial na investigação ou alguma situação do tipo Não só o volume de drogas como também o valor porque é uma droga caríssima Correto pasta base cada barra daquela em média de 30, 40 mil reais totalizando quase 250 mil reais no mercado realmente uma grande apreensão fora os 2 quilos de maconha realmente uma grande apreensão do valor em dinheiro sensação do dever cumprido de todo o esforço do dia a dia dos militares de estar retirando de circulação dessas pessoas em conflito com a lei e de posse dessas grandes quantidades de drogas armas de fogo realmente sensação de dever cumprido e de continuar combatendo o crime Não é só a satisfação de tirar a droga de circulação é quantas pessoas poderiam ser viciadas com essa droga esse aí é um salário indireto que eu tenho e a satisfação maior é essa Correto a gente vê todos os dias famílias que são que tem alguns usuários são destruídos por essa droga tão pesada que vicia às vezes a pessoa que não tem um familiar que é drogado não sabe a magnitude que é que causa as pessoas ali em volta não só o usuário em si que leva vários problemas de saúde pode morrer por overdose e outras situações mas todos os familiares ali sofrem por esse vício muitas vezes retirados dentro de casa mantimentos aparelhos domésticos e outras situações ali e realmente retirando de circulação realmente deixamos de vários viciados entrar nesse mundo Quais são os policiais que trabalharam? muitos policiais os formandos Tático Móvel e os demais alunos que estão estagiando com a gente esse mês foram ao todo cinco renições quase 20 militares nessa operação portanto em Tenente Lindomar no oferecimento de Transvale transportes de pedras areia brita e pô de pedras Gil Domar baterias na JK 880 no Jardim Panorama Lojas Eliane Celíngia Zé de Sales 934 no bairro Canã Hortifrutis Santa Cecília Antiga Área da Feira no bairro Betânia Sem tropeço seu nome e endereço repórter J. Passos